Oi gente! Seja muito bem-vindo mais uma vez no nosso canal. Eu sou a Si. Hoje nós vamos aprender a fazer uma torta de coco que é uma delícia. E a maioria dos ingredientes nós vamos bater aqui mesmo no liquidificador. Vamos lá? Você vai bater no liquidificador 4 ovos, uma xícara e meia de açúcar, 500 ml de leite, você pode estar substituindo esse leite por leite de coco também, tá? Fica ainda mais gostoso. Uma xícara de chá de amido de milho, uma pitada de sal, eu estou usando aqui uma colherinha de café, tá? Bem rasa de sal, 120 gramas de manteiga derretida, tem que ser manteiga, tá gente? Eu vou usar também meia colher de sopa de baunilha, mas isso é opcional, tá gente? Eu gosto de usar, mas se não quiser usar, não tem problema. Vamos bater por 2 minutinhos. Bem rapidinho, né gente? Enquanto isso, vai deixando o seu like, tá? Curta o nosso canal, compartilha, ative o sininho, tá? Porque aí toda vez que eu postar uma receita nova, o YouTube vai avisar pra vocês. Continuando. Agora, nós vamos adicionar essa misturinha no coco ralado. Aqui eu tenho 3 xícaras de chá de coco ralado, tá bom? Isso dá aproximadamente 300 gramas de coco ralado. Esse coco, ele pode ser dessa textura aqui, ou pode ser o coco também de flocos, tá? O coco ralado em flocos. Quanto mais flocado for o seu coco, mais crocante vai ficar a sua torta, tá? E esse coco, eu tô usando o coco seco sem açúcar. Você pode usar também o coco adoçado, só que a sua torta vai ficar um pouquinho mais doce. Pra quem gosta, pode usar à vontade, não tem problema nenhum. Vamos misturar. Vamos misturar bem. Vamos misturar bem um pouco na misturinha. A textura é essa mesmo. Ela fica bem líquida, tá, pessoal? E por último, vamos adicionar uma colher de sopa de fermento em pó. Vamos misturar com o fuê, né? E aí vai ficar melhor pra encorpar o fermento. Vai ficar uma misturinha rápida. Tem que dissolver todo o fermento, tá, pessoal? Essa é uma torta de coco cremosa. Ela é super prática, fácil e rápida de fazer. Que é a proposta aqui do nosso canal. Receita econômica, fácil, rápido e prática. Enquanto isso, o nosso forno já está sendo aquecido em 180 graus. A nossa torta já está praticamente pronta, pessoal. Eu já untei essa forma com margarina e farinha de trigo. Essa forma, ela tem a medida de 26 centímetros, tá? Por 6 de altura. Essa torta, ela vai assar aproximadamente de 45 a 50 minutos. Ou até que ela fique toda douradinha. Eu separei 50 gramas de coco em flocos. Mas isso é opcional, tá, gente? Eu gosto de colocar porque a torta, ela fica mais bonita, mais charmosa. Mas é totalmente opcional, tá? 50 gramas de coco flocado. Mas se você não quiser colocar, porque já tem bastante coco nessa torta, né? Prontinho. Eu vou levar essa torta pra assar. Já já eu volto pra te mostrar como ela fica uma maravilha. Nós vamos provar a torta aqui, juntinhos, tá bom? Até já. Voltei, pessoal. A nossa torta já está assada. Meu forno, ele é super rápido. E ela foi em 35 minutos. Vamos provar? Ah! Super cremosa. Tá quente ainda, né? Super quente. Eu como desse refratário. Vamos lá. Olha, beleza. Olha a fulacinha. Vamos provar? Olha aqui. Como é que fica? Mostra, tá tonto, pessoal. Gente, eu tô com medo de queimar minha boca. Mas, ó. Tá tente. Muito bom. Uma delícia. Vai na sua casa você também? Bom, pessoal. Hoje eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu joinha. Se inscreva no canal. Compartilha. E ative o sininho, tá? Beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. ein fels alcance. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.